Salve rapaziada, Alamês na área, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal E família, como eu falei no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, né Eu falei que eu e o Felipe vamos pra uma trip e a trip tá começando agora São apenas 6 horas da manhã, ou vai dar 6 horas da manhã As coisas já tá tudo prontas, eu não desmontei a barca Porque a cidade que a gente vai ainda fica aqui em Santa Catarina Então acompanha aí que vai ser da hora Vou gravar tudo pra vocês Fiquei aqui, ó, nesse quarto, 2 meses e meio Uma experiência muito da hora Foi muito style a vivência aqui em Criciúma Até uma próxima Criciúma, aqui, ó 6 horas em ponto Então, é isso, mano Foi muito da hora durante esse tempo que a gente ficou aqui E é isso, né Vamos descer, vamos indo pra rodoviária E é só acompanhar que tá iniciando mais um vídeo aqui no canal do Alamês Bmex Eu dando uma olhada aqui pra ver se eu não tô esquecendo nada Já ia esquecendo uma medalha que eu ganhei lá no campeonato de Floripa Logo quando a gente chegou aqui Quem não acompanhou o vídeo, acompanha lá Tipo, a gente chegou, foi mó loucura Choveu Não consegui nem andar na pista Mas participei ainda, fiquei em quinto lugar Nossa, o evento foi da hora E uma lembrancinha aí pra casa, né Então, se vocês não acompanhou Não assistiram Os vídeos desse campeonato aqui Corre lá que tá style Fui Tentei, tentei Acompanha aí, família É, família Antes de pegar a estrada Vamos tomar um café Os pessoal tão montando um buffet aqui Mas é isso Vamos comer alguma coisa aqui Daqui a pouco a gente já tem que partir Olha o estorcada Bom dia, filho Tem que pichar o cabelo Bom dia Tem que tomar um café correndo aqui, família Porque a rodoviária não é perto E a gente tem que ir no pedal Porque, claro Ninguém vai levar nós, né Com a bike Vamos se dizer Uber Mas enfim Mas enfim Vamos tomar um café aqui rapidão E meter em marcha Só foi então, família Já estamos no busão Auto estorcada Seis horinhas de viagem Para a próxima cidade Para a próxima parada Só acompanhar e ficar ligado E beba água O tamanho do prato do guri Uma pauta para o almoço Estamos em Florianópolis Vamos almoçar, hein O mal deles é fazer Rangulim Eu deixei com a paz, ó Trinta e cinco reais Você pode comer à vontade Felipe, ó Ai, amor Meu Deus do céu É isso Chama-chama Living the dream, né Principal Bem louco aqui a cidade, ó Fala aí, Felipe A galera Onde nós tá? Tá já aí, Siri Chama-chama Primeira parada Tira a bike Vou pegar aqui Aí, família Como o Felipe acabou de falar A gente acabou de chegar aqui Na cidade de Itajaí É onde a gente vai fazer A primeira parada O primeiro rolê E aqui tem uma pista style Eu sempre quis conhecer ela pessoalmente E nunca tive a oportunidade E hoje estamos aqui Para conhecer ela ao vivo E fazer um rolê E tem um amigo nosso Que é o Thiago Pop Só gratidão, Thiago Pop Chama-chama Que tá vindo buscar nós aí E outra Tem uma surpresa Tô indo lá na fábrica da Overal Pra quem não sabe Fica aqui E daí eu vou Ir buscar lá o quadro Do sorteio Que eu tô fazendo Ainda tá rolando O sorteio do quadro Só vai ser sorteado Quando vender todos os números Como eu falei O sorteio do palinho Ainda tá rolando E vou pegar um quadro novo Com a minha magrela lá Depois de um ano Família Depois de um ano Eu tô usando o quadro Overal Mano, sem dúvida Foi o melhor quadro Que eu já usei na minha vida Porque geralmente Eu pegava um quadro novo Comigo Tipo, durava nove, dez meses E já trincava E esse aqui Eu já tô com um ano Com ele E nem Tipo Tá intacto, mano Tá intacto mesmo Zero, zero, bala Realmente O quadro Overal Tá testado e aprovado Aí por mim Alan Mendes E é isso Vamos aguardar aí O Thiago Pop Então é isso, família Acompanha aí Que eu vou tentar gravar O máximo possível Pra vocês Pra tentar girar O máximo de conteúdo E eu acho que é ele aqui Será que é ele? É o Bravo Chama, chama Esse é o Bravo Já peguei É ele mesmo Viu Chama Tem um cara aí Tem um cara aí E aí? E aí, filho? Vem demais Moleque é boy, mano Trouxe a bike lá dentro E agora? Como é que vai fazer Pra levar a nossa? Desmontar, mano Eita E aí? Style Vamos desmontar As magrelas Então, hein, família? Chama, chama Partir o rolê Gravar pro canal Fazer vários Família Se vocês não conhecem Esse cara É um dos caras É um dos caras Mais manobreiros Que eu conheço Aqui do Brasil Mano Mano Não, sinceramente Sinceramente, mano Ô, você faz manobra Que eu acho Só você faz Aqui no Brasil Não, tem mais aí Que eu tenho que aprender Contigo Não, é Tipo assim Eu sei algumas Que você não sabe Você sabe algumas Algumas não Você sabe várias Que eu não sei Eu também Mas é isso, mano Vamos aproveitar o rolê E é só acompanhar Família Tamo junto, hein Aí Desfio Foi comprar o combustível ali, galera Pra gente fazer um rolê Mas acabou de passar lá na Alveral Peguei aqui os quadros Chama Depois eu falo mais um pouco Sobre os quadros aí E é isso Vamos embora pra pista agora Acabamos de chegar aqui Na pista de Itajaí É logo ali Que nem eu falei Agora há pouco É uma pista que Eu tinha muita vontade de andar E agora eu vou estar conhecendo Fazendo um rolê nela E vamos ver como é que vai ser o rolê, né Porque Só estamos andando lá na pista Do circo, né E aquela pista minúscula Vamos dizer assim Mas vai dar certo Vamos voltar aí A rotina de treino Fazer uns rolês Continuar nos vlogs aqui Pra vocês Constante E é isso, mano Aqui tá o meu novo quadro Logo, logo Eu monto Quando chegar lá em São Paulo E esse aqui é o quadro da Rifa, família Por apenas 5 reais Você pode estar adquirindo esse quadro aqui, ó Então se você tiver Qualquer dúvida Pode me chamar lá no Instagram É só clicar aí no link Que eu vou deixar Vai direto lá pra página da Rifa Fechou? E é isso, família Agora eu vou montar a bike ali Pouso o equipamento E fazer um rolê E outra Não posso deixar de esquecer, hein Overall Gratidão Tamo junto O melhor quadro que eu já usei na minha vida, mano É isso Tei Chama E é isso, Tocada Bora Bora, fio Chama, chama Vai passar as linhas aqui pra nós Que nós Nunca veio aqui O cara já é local Há quanto tempo você anda aqui já? Eu ando aqui Já faz 10 anos Mas andar Andar aqui Ando de 13 em 3 anos Não Você não anda com muita frequência Mas anda aqui Sim, entendeu Mas é isso, mano Ele vai passar as linhas pra nós Tem umas linhas aí pra gente fazer Da hora Foi, tei Se liga, família A pista Da hora, mano Vamos fazer um rolê Tava com saudade disso, hein Oi Demorou Chama Já coloquei os equipamentos E é isso Vamos fazer um rolê Dar uma fluida Pra ver como é que é as transições E cada pista tem uma transição diferente, né Só quem anda Vai entender isso Mas, enfim Vamos aí Vamos andar Se divertir E dá ali Meu Deus Ai Já foi a milhão de anos Meu Deus Olha lá, família É disso que eu tô falando Primeiro drop Pra reconhecer Deixa eu dar um primeiro drop aí Então Filho aqui pra galera E aí, Tonkato É aqui Dá pra sair algumas aí Dá Só pegar o jeito, né É, pra acostumar, né É, acostumar Que nem eu falei agora há pouco É acostumar também Porque todas as pistas Têm o seu jeito, né Seu transição de pertinho Nessa quartinho Exclusiva Parece da hora Sim, sim É isso Vamos aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Hi, hi, hi Esse aí é bravo, hein, família É o Zika Ele nunca apareceu aqui no meu canal Eu acho Não lembro Mas ele é bravo Davi Sondré Quem conhece Local Zika Já foi lá em Minas Lá na área 22 Sim, da hora Eu prometi que eu ia vir Voltando aqui ao assunto da pista Dá pra ver que a mesa joga muito pra cima A gente tem que dar uma empurradona pra frente Olha o bravo Falei que eu vinha Ai, como é que você tá, mano E aí, filho Da hora, tudo bom? Rapazinho Chama Bora gritar agora, tio Deixa, dá lá Vai lá, já dá ali lá Dá ali seu test Test drive Já passa a linha aí pra nós E aí Eu fiquei com medo dessa coisa Porque eu tô acostumado com aquela pra pegar o gás pra vir nessa E essa aqui eu não tô acostumado ainda Mas eu vou fazer mais aérea aqui pra acostumar Mas é isso Dá certo Quarto drop Mas vai dar boa Yeah Esse bar daqui é muito esquisitão Também É, ele dá tipo umas ondas, né Nós tá ficando lá na pista do chão, mano Nós não tá andando de baixa Só show, mano Esse aqui, ó Tá ligado? Olha onde você caiu de flare Teve um... Você caiu de flare, né? É, tia, deliciamente Nossa, mano Aqui nunca caiu É, ele fez um... Eu não Eu teve que beber minha costela aqui, carai Fiquei com a costela aqui uns quatro meses Dolorida Nossa Não fala isso não Agora tu tá com medo de fazer flare nela aí Não, mas é flare de boa Vai por causa que o seu aconteceu aquilo Por quê? Porque você veio com muito gás, mano Muito gás É, tipo ele veio com muito gás e não puxou Aham E a bike entrou, família No que entrou, a traseira ficou aqui E ele caiu de cabeça É local, né? Local, né, filho? Olha lá Primeiro drop Sem equipamento No pelo Agora ele vai dar colado E aí, tudo jóia? E aí, você não tem menino de pôr esse equipamento nunca, não, é? Ah, mano Tá maluco, filho Tem umas meia hora já, ué Enquanto ele chega só de shortinho ali, ó Se o cara me falar assim Alain, eu te dou 500 reais pra você andar só de shortinho Igual o Davi ali, eu não ando Tá doido, mano Vou filmar aqui um pouco de baixo Só pra vocês terem noção do tamanho Como eu falei agora há pouco, ó A mesa joga pra cima, né? Diferente da nossa lá do show Dos vídeos anteriores, né? A spine aqui até que é bem baixa Fiz até um 3,6 agora pouco nela Tem aquela outra quarta ali Tem essa aqui maior E é como eu falei logo quando ele chegou aqui Cada pista tem um jeito, né? Uma transição diferente Aqui vem as bordas Hã? Aqui vem as bordas Porque o menino faz as... Chama Faz aí umas bordas aí, então Dá ali Ok Sim, foi o que eu acabei de falar aqui Eu falei assim pra galera Vou filmar aqui debaixo Pra vocês terem noção do tamanho Mas ela é grande Ela é grande Carcar no ponto Eu tô zerando a ela Eu vou entrar mais Vou tentar Vem Mas é isso, mano Nós vamos fazer um rolê E eu acho que é o seguinte, mano Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui E começar outro O que você acha? Porque senão esse vai ficar muito grande É, vamos fazer o depois mais acostumado O que você acha? Então é isso Então é isso, família Como vocês viram aí A gente tá acostumando com a pista Mas eu tenho certeza Se a gente andar aqui Tipo mais um Meia hora Uma hora A gente vai acostumar Vai começar a sair as tris Que a gente sabe fazer E pra esse vídeo não ficar tão grande Que eu imagino que já deve estar muito grande Vou finalizar ele por aqui E vou continuar outro A gente andando melhor Filmando pop Sem dúvida Daqui a pouco vai chegar mais outras pessoas também Que são locais Filmar um pouco do rolê do Davi também Que o moleque é insano Anda bem demais Que nem o pop Faz várias Quem conhece ele já sabe E é isso, família Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês curtiram Já deixa aquele like Compartilha, comenta E acompanha os vídeos anteriores E acompanha os próximos E a gente se vê no próximo Valeu! E eu!